Olá, vamos conversar hoje daquela sensação de estar cercado por idiota, um monte de gente que não consegue entender nada, um monte de gente que não tem interesse por nada, que pensa um monte de bobagem e fala um monte de bobagem também. Como é que a gente lida com essas pessoas? Na verdade, os tópicos de hoje vai ser como é essa sensação, como é que a gente se sente com a experiência de estar com um monte de gente que não entende nada perto da gente, qual é a origem, por que isso acontece, quais são as consequências, como é que fica a pessoa, como é que ela se sente, o que acontece na vida dela, com essa sensação de que tem um bando de idiota perto dela, e como lidar com isso, como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode interagir com a gente mesmo e com essas pessoas. Vão falar sobre isso, porque esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto que você pode contar com psicólogos, você pode até levar numa terapia, para tentar se entender que mundo é esse que eu estou, como é que é essa minha percepção, essa minha sensação no meio de outras pessoas, que às vezes pode ser muito desconfortável. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande, link aqui na descrição, ou pelo WhatsApp, bem prático de pegar as informações, o horário, o valor, o local de atendimento, esses detalhes todos, online, presencial, tudo isso. Então vamos lá, não esquecendo de falar para você, você gosta do canal, você gosta desse assunto, deixa like no vídeo, tanto é uma forma de você retribuir ao meu trabalho, aqui ele está colocando o vídeo de segunda a sexta, como uma forma de você continuar recebendo recomendações do YouTube, de vídeos, de temas que te interessam. E só lembrando que tem muita gente me falando que mesmo os inscritos não estão mais recebendo a notificação, então pode ser legal você ativar o sininho para você ir recebendo informação, ou você já sabe também, né, de segunda a sexta, 18 horas, tem um vídeo novo aqui, faça chuva, faça sol. Então vamos lá, vamos tentar entender como é que é essa sensação de que ninguém entende, que todo mundo é idiota, mas por quê, né, porque as pessoas elas não têm capacidade, não têm alcance, ou não têm humildade de prestar atenção em você, no que você está falando, só quer saber delas mesmo, elas estão tão preocupadas com elas mesmas que elas não têm nem tempo, nem disposição para te ouvir, para querer entender o que você está querendo falar, ou será que as pessoas não têm o mesmo alcance que você? Você consegue perceber algumas coisas que elas não percebem? Será que é isso? Será que elas são rasas, né, e não entendem qualquer coisa que seja um pouco mais profunda, que precise de um pouco mais de apuro cognitivo, intelectual, elas não conseguem entender? Será que você sente que você tem que ficar explicando tudo para todo mundo o tempo todo? Então você acaba se desistindo, se comunicar com as pessoas, aí pra quê? Vou nem conversar com as pessoas, tem que ficar explicando, dando detalhe. Será que você sente que as pessoas do seu convívio, seus amigos, seus familiares, as pessoas, teus vizinhos, só serve pra você conversar sobre o tempo? Tá frio hoje, né? Não, tá quente. Amanhã vai esquentar. Será que a única conversa possível é essa, com essas pessoas? Será que você sente que você é uma pessoa que busca mais, você vai a fundo, as outras pessoas ficam só no raso, só na superfície dos assuntos? Você gosta de falar coisas importantes, e os outros gostam de falar só de besteira, só de bobagem? E aí a gente chega num dilema, no primeiro dilema, bem interessante, que é como diferenciar uma coisa importante, um assunto significativo, de um assunto sem importância. Como é que classificar o que é importante? Se uma pessoa lê muitos livros, e a outra fica vendo televisão, programas de auditório, ou coisas que são consideradas bobagens por você, seria lógico dizer que a pessoa que lê livros, ela é mais inteligente do que a pessoa que vê televisão? E aí tem muita coisa para a gente pensar, porque, por exemplo, eu dou um exemplo meu, da minha vida pessoal. Teve um período da minha vida, num estresse profundo, por uma série de coisas que estavam acontecendo, eu resolvi cortar noticiário da minha vida. Não vou ver noticiário. Foi pura preservação mental. A gente pode dizer que foi burrice? Eu estava burra naquele período? Não quero saber do noticiário, não quero saber do que está acontecendo no mundo. Foi burrice ou foi preservação mental? Foi inteligente eu falar, não, pera lá, vão dar um freio por um tempo aqui. É um dos motivos que, por exemplo, algumas pessoas optam por não ler, se focar nessas coisas mais sérias, digamos assim. E, por outro lado, eu fico pensando também na questão noticiário, o quanto que é importante você ficar sabendo de tudo que ruim acontece em tudo quanto é lugar, sendo que você não tem o mínimo de alcance para fazer alguma coisa. A menos que a pessoa fale, não, tem alguma coisa muito ruim acontecendo. Está lá longe, está no outro lugar, no outro canto do planeta. Mas, então, eu vou fazer aqui com as pessoas que estão perto de mim. Pode ser. Mas, enfim, mas temos esse conceito que uma pessoa que lê ela usa muito melhor o tempo dela de uma forma muito mais produtiva, interessante, inteligente do que outra pessoa. Outra pessoa está perdendo tempo se ela não lê. Mas o que seria perder tempo? Vamos dizer que as pessoas têm 100 tempos e quem não leu agora só tem 80, porque ela perdeu esses tempos, ela jogou os tempos fora, ela não aproveitou, ela se desperdiçou. Tá, você pode falar que não, não é isso, mas a vida tem um tempo limitado, a vida é finita. E se a gente não usar esse tempo para as coisas úteis, a gente perdeu tempo, mas o que é útil? Útil é o que você vai usar, o que você vai usar para o seu benefício, e vai usar para o benefício dos outros. Se for essa utilidade, eu acho que é até ok. Mas então, a gente vê que tem muita gente perdendo tempo, fazendo coisas que não são inteligentes, interessantes, importantes. A gente pode dizer então que todo mundo é idiota, não tem ninguém legal no mundo, ou é só quem está perto de você que te faz ter essa sensação. Seus amigos, sua família, suas pessoas, como é que você convive, você conversa, você tem expectativa de ter uma dinâmica com eles. porque você pode até perceber, não, tem muita gente maravilhosa no mundo, nossa, tem aquela personalidade, aquele autor, aquela pesquisadora, aquelas pessoas, são maravilhosas, só que você não tem acesso a essas pessoas, ou mesmo se tivesse, talvez elas não tivessem interesse em ter uma amizade, uma conversa, ter uma discussão de um assunto profundo, importante contigo, né? Talvez não. então, parece até que essas pessoas bem interessantes, elas são mais inteligentes que você, porque você reconhece, tem pessoas muito inteligentes no mundo. Na conclusão, vamos pensar, isso tudo que eu falei até agora, você tem uma série de amigos, mas eles são meio idiotas, não tem muita graça, né, de conversar com eles, você gostaria de conversar com pessoas bem mais interessantes, bem mais importantes até que os seus amigos, e bem mais importantes que você mesmo, seria muito legal você conversar com essas pessoas. Só que essas pessoas não têm vontade de te conhecer, e se você não quer conviver com pessoas menos interessantes que você, por que que essas pessoas bem mais interessantes iriam querer conversar contigo? Entra na mesma lógica, elas também não teriam interesse nenhum. Eu acho muito legal quando tem alguma enquete, alguma coisa na internet perguntando, ó, se tivesse uma pessoa com quem você pudesse escolher ter uma hora de conversa, sentar numa mesa, sentar no sofá, e ter essa pessoa, quem seria? Interessante que muita gente coloca personalidades, né, seria um líder espiritual, seria um líder político, seria um intelectual, seria, mas essas pessoas gostariam de sentar, por escolha própria elas iriam sentar e ter uma conversa contigo, porque a dinâmica não é essa, é mais interessante ter conversas com pessoas muito mais inteligentes do que eu, mas essas pessoas podem pensar a mesma coisa. E aqui eu dou uma pausa, só para esclarecer que esse vídeo de hoje não é para dizer quem é idiota quem não é, porque essa percepção de estar cercado por idiotas é muito subjetivo, é muito complexo, é influenciado por uma série de fatores, como a gente vai ver aqui, fatores que são psicológicos, fatores sociais, fatores culturais, que é o que você vive, que você convive, a sua cultura, que você aprendeu, ou o seu psicológico, o seu estado de espírito. Esse vídeo, ele tem como objetivo oferecer uma análise, vamos tentar ser o mais abrangente possível, né, explorando os aspectos, as perspectivas diferentes, as nuances, sem emitir nenhum julgamento sobre o que é inteligência, sobre a capacidade das pessoas, Dito isso, vamos pensar aqui na origem dessa sensação de estar cercado por idiotas. De onde começa, de onde vem esse negócio dessa sensação que só tem idiota perto de você? Para começar, só te falando, é muito comum, não se sinta mal com isso, a maioria das pessoas experimenta em algum momento da vida esse momento de que só tem idiota perto de mim, e muitas vezes ela é exacerbada, ela é totalmente contaminada, contaminada eu não digo mais aumentada aí, por diversos contextos, né, pode ser que seja no trabalho, que seja muito maior, muito mais intenso, ou na escola, ou na família, ou nas suas relações sociais, enfim, mas por que que a gente sente isso? Quais são os fatores que contribuem para essa sensação? O primeiro é o mais importante, então presta atenção nele que eu acho ele bem legal, que é o efeito Dunning-Kruger. Esse efeito Dunning-Kruger é um viés cognitivo, ou seja, é um erro de percepção, que sugere que pessoas com pouca competência numa determinada área, tendem a superestimar as suas habilidades, ou seja, ela só sabe um pouquinho, ela começou a ver alguma coisa aí de um assunto novo, ela se empolga, ela acha interessante, e ela sai falando para todo mundo como se fosse um expert, ela sabe profundamente daquele assunto, e pelo menos ela tem uma sensação de que ela sabe tudo sobre aquele assunto, quando na verdade ela tem algumas primeiras pinceladas sobre o assunto, e o interessante é que o inverso acontece, que as pessoas mais competentes, as pessoas que vão estudar mais a fundo um assunto, que vão tentar entender todas as nuances, todos os aspectos, tudo o que envolve aquele assunto, ela tem uma sensação muito grande de que ela não sabe nada, que os outros são muito mais inteligentes do que ela, de que tem gente que sabe muito mais, porque ela vai ver pesquisadores, ela vai ler quem falou sobre o assunto, e ela vai perceber que quanto mais ela estuda, mais coisa tem para se saber a respeito daquele assunto, que os temas acabam sendo muito finitos, e tem um conceito muito interessante de que o conhecimento, ele é sempre uma forma simplificada do tema, do assunto, quando você vai estudar um assunto, você nunca consegue absorver exatamente tudo, todos os detalhes, você forma na sua cabeça um resumo simplificado daquele tema que você está ali tentando entender, então o conhecimento acaba sendo sempre simplificado, sempre o assunto em si, ele é muito mais complexo do que o que você absorveu, do que você captou daquilo, e na psicologia a gente consegue dar uma traduzida nisso para as crenças internas, são experiências que as pessoas vivem, por exemplo, passou por um relacionamento que foi ruim, foi doloroso, foi traída, a pessoa resume todos os relacionamentos possíveis como traição, como possível de traição também, todas as pessoas não, não quero mais ter relacionamento porque as pessoas traem, então eu não vou, quer dizer, ela resumiu uma experiência dela para todos os outros relacionamentos para aquela situação que ela viveu, então a gente tem esse viés cognitivo muito forte, que resumindo o Dunning Kruger, que eu dei uma esticada aqui para outras tangentes, mas esse viés cognitivo do Dunning Kruger, ele diz que as pessoas que têm pouca competência, superestimam as suas atibilidades, consideram que tem muito mais do que realmente tem, mas as pessoas muito competentes têm a tendência a subestimar, a considerar não, não sei tanto assim, tem muito mais coisa para eu saber, em resumo é isso. Projeção, é outra explicação também dessa sensação de que tem um monte de idiota perto da gente, que significa que as nossas próprias inseguranças estão sendo projetadas nas outras pessoas, na verdade a pessoa, a limitação que ela vê nos outros é a limitação dela, só que é difícil olhar para si mesmo, é difícil olhar para o próprio umbigo, então começa a projetar nas outras pessoas, é uma forma, é uma tentativa inconsciente de se sentir mais seguro, de se sentir superior, é considerar que os outros são ruins, ou os outros não têm conhecimento, os outros são idiotas, quando na verdade no fundinho, no fundinho, é ela que está ali se sentindo bastante idiota. Uma outra explicação, são as diferenças de valores mesmo, e perspectivas, as pessoas têm valores diferentes, você considera mais importante cuidar de casa ou estudar e ter uma profissão? Não tem quem diga, isso é mais importante, cuida de sua casa, cuida de sua família, cuida dos seus filhos, você vai dar uma base muito boa para essa família, o outro não tem a sua independência, é muito pessoal, eu não sou eu que vou dizer, apesar de eu ter a minha escolha, não sou eu que vou dizer para as pessoas, não, esse valor é o único, importante e válido que você tem que seguir, então, é comum as pessoas considerar que aquela que pensa diferente dela é errada, é idiota, é que, né, não está pensando certo. Outro fator, pode ser o estresse, a fadiga, uma pessoa que está muito cansada, está muito no limite dela, ela acaba tendo uma intolerância muito grande com relação às outras pessoas, a empatia cai também, porque ela está no limite, no limite, ela fica mais crítica, né, ela fica mais intolerante com as diferenças, uma pessoa que nem eu sou é idiota, quando no fundo é ela que está estressada, ou então, necessidade de validação, a pessoa precisa tanto de ser validada socialmente, de que os outros digam que ela é legal, que ela é bacana, e ela fica, para conseguir isso, ela vai se comparando com os outros, com, sei lá, a sua capacidade, enfim, e aí vai gerando a sensação de que ela é super inteligente, que ela é super esperta, que ela é super, porque ela precisa dessa validação, ela precisa ter a sensação de que ela é muito bacana, de que ela é muito inteligente, muito legal, então, vale se comparando com os outros, e na comparação dela, já que é ela que está comparando, os outros perdem, fazer o que? Comparação é minha, eu faço o que eu quiser dela, é meio que isso o que acontece. E consequências, o que acontece com a pessoa que tem essa percepção de que todo mundo que está em volta dela, com que ela convive, é um perfeito idiota? Tem algumas, vamos falar delas. Uma forte consequência é o isolamento social, a pessoa passa a evitar a interação com as outras pessoas, porque os outros são inferiores, menor do que eu, não sabe pensar, não sabe raciocinar, para que que eu vou estar com esse povo aí conversando, não, né, vou ficar aqui na minha, e com isso a pessoa só diminui a qualidade de vida dela, porque ela não considera que a pessoa pode estar pensando diferente, que ela pode estar estressada, que ela está no efeito Duny Kruger, que ela está achando que ela sabe muito de um assunto que na verdade ela não sabe, né, como eu falei, volta lá, volta alguns, alguns minutos aqui para ver as origens. a pessoa acaba tendo também como consequência dificuldade de trabalhar em equipe, de estar junto com outras pessoas fazendo coisas, e a gente sabe que quando a gente faz alguma coisa junto com outras pessoas, a gente tem possibilidade de resultados muito maiores, porque são várias mãos, várias cabeças ali para resolver uma questão, e aí, de repente, numa empresa, você dificilmente, você não faz tudo que a empresa faz, você faz uma parte, você precisa de estar trabalhando em comum com outras pessoas, para que a sua parte encaixe no todo e seja uma coisa legal no final. Então, a falta de empatia, a dificuldade de compreender a perspectiva da outra pessoa pode trabalhar muito, atrapalhar muito o trabalho em equipe. Pode aumentar muito o estresse, pode aumentar muita ansiedade, porque a pessoa está sempre irritada, frustrada, um bando de idiota perto de mim, como isso me irrita, e quanto mais ela acha que o bando de pessoas em volta dela é tudo idiota, mas irritada ela fica. E ela acaba tendo dificuldade de aprender e se desenvolver, porque ela não quer nem prestar atenção em nada do que as pessoas têm para dizer, porque se é tudo idiotice, para que eu vou prestar atenção nisso? Então, fica totalmente limitada a sua possibilidade de ela se desenvolver, de ampliar os seus horizontes e saber mais do que está acontecendo. E o que a gente pode fazer com isso? Como é que a gente lida com essa sensação de que está cercado de um bando de idiota? Em primeiro lugar, é importante você reconhecer que você tenha essa percepção e conseguir falar em voz alta, por exemplo, para um psicólogo ou para o seu terapeuta, para o seu psicoterapeuta, falar que você tem essa sensação, não ter vergonha disso, para conseguir olhar o que está acontecendo e tentar te entender o porquê que isso acontece. Porque, às vezes, a pessoa não reconhece, não reconhecendo, ela está numa super distorção da sua própria realidade, ela não reconhece o que está acontecendo com ela. Então, tem algumas estratégias. O primeiro é autoconhecimento, entender as suas próprias emoções, o que acontece com você, seus pensamentos, entender como é que funciona a sua linha de pensamento, comportamento, te ajuda a identificar os gatilhos que desencadeiam essa sensação de estar cercado de idiota. Empatia, tentar se colocar mais no lugar das outras pessoas, compreender a perspectiva do outro, compreender que o que é importante para o outro, muitas vezes, não é importante para você. Ah, isso me lembra uma piadinha da pessoa que estava na beira do mar, ali da praia, pescando. Aí chega um cara e fala assim, velho dessa piada, você deve conhecer. Chega uma pessoa e fala assim, nossa, você está aqui pescando na vara, e se você pescasse com um sarrafo, eu ia pescar muito mais, ele falou, tá bom, mas para eu eu ia pescar muito mais. Aí você podia comprar um barco, tá bom, mas para que eu ia querer comprar um barco? Você ia poder contratar uma equipe? Tá, mas para que eu ia querer contratar uma equipe? Para você ganhar muito dinheiro, mas para que eu quero muito dinheiro? Para eventualmente você ter um tempo para vir aqui na beira da praia pescar. E ele já estava lá fazendo isso, não precisava esse caminho todo. Então, você percebe que muitas vezes o seu objetivo, o seu valor não é o mesmo do outro, e isso é empatia. Entender que o outro tem outro valor, tem outra forma de ver o mundo e pode ser muito válida também. Não é válido para você, você precisa absorver e considerar que só os outros estão certos, mas perceber que tem diferenças e às vezes as diferenças são todas válidas. Comunicação assertiva também, se você consegue lidar com essa sensação de que tem um bando de idiota em volta de você, você consegue se comunicar melhor com as pessoas, falar de um jeito mais bacana, conversar de um jeito que não seja assim de cima para baixo, de que você consegue entender as outras pessoas e evitar possíveis mal entendidos que podem acontecer. Cultivar umidade, humildade também pode te ajudar a reconhecer que todo mundo tem limitação, você pode estar achando que você está muito melhor, muito bacana, muito acima dos outros, mas de repente pode ser que não seja tudo isso, então entender as suas limitações pode ser fundamental para você desenvolver relacionamentos mais saudáveis com as outras pessoas e buscar ajuda profissional se você ver que a coisa está te causando sofrimento significativo, você realmente está muito mal no mundo com essa sensação, quem sabe um psicólogo uma terapia pode te ajudar bacana nisso tudo. Conclusão, essa sensação de estar cercado por idiota é muito complexo, é multifacetado, você viu que tem uma série de formas da gente olhar tanto por que que isso acontece ou como que isso acontece, como que a gente resolve isso e compreender tudo que está por trás dessa sensação te ajuda a desenvolver estratégias bem legais para você lidar com tudo isso e você ficar legal no final da história também, né? E você ter a perspectiva de um ambiente onde todo mundo é igual, todo mundo pensa igual você, que você vai ter amigão do peito, irmão gêmeo em tudo quanto é lugar, é uma ilusão, isso não acontece. Pessoas são diferentes e ainda bem que elas são diferentes porque isso complementa e isso enriquece a nossa convivência e você aceitar que as pessoas são diferentes e não tentar mudar ninguém, se a pessoa não quiser mudar menos que a pessoa venha e te peça uma ajuda, ó, vem cá, me explica isso aqui ou como é que eu faço, aí tudo bem. Se não, é meio complicado, por isso que eu falo que a ajuda psicológica ela acontece de uma forma muito bacana quando você vai procurar essa ajuda, quando você senta na frente do psicólogo e fala, tem coisas acontecendo que não são legais e eu quero mudar, eu quero fazer a coisa acontecer melhor e aí pode rolar muito melhor para você. E se você perceber que um dos nossos psicólogos pode ser o que vai te ajudar, você vai ser muito bem recebido, deixa o like no vídeo, entra aqui na descrição, tem ebook gratuito para você se inscrever, tem o clube de canais para quem quiser colaborar, tem o botão valeu para quem quiser dar uma contribuição mais concreta para o canal, o botão de like também é sempre uma ajuda bem bacana que a gente agradece bastante. Obrigada por me assistir.